ou detidos, salvo nos casos previstos em MEI. O Rio de Janeiro está recebendo a 22ª Conferência Nacional dos Advogados, o maior evento jurídico da América Latina, que neste ano deve reunir 20 mil pessoas. Na abertura, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, defendeu a necessidade de uma reforma política no Brasil e criticou o atual modelo de financiamento de campanha. A conferência conta com a participação de advogados de seis países e tem como tema principal Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos. Ao todo, serão mais de 250 palestrantes brasileiros e estrangeiros em 40 painéis, encontros e debates. Nós precisamos tornar esse país um pouco mais igual. E a igualdade se consegue exatamente a partir da concretização dos direitos sociais. Portanto, a conjugação desses dois temas, de um lado a Constituição e, de outro lado, os direitos sociais, me parece que vão permitir um avanço muito grande para o futuro do Brasil e, sobretudo, para a integração de todos os brasileiros numa nação única, solidária, fraterna e mais justa. O evento foi aberto com a palestra do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A conferência termina na próxima quinta-feira.